Nessa segunda-feira comemora-se o dia do psicólogo, uma profissão que é regulamentada no Brasil há 50 anos. Uma comemoração de muitas conquistas. O psicólogo hoje tem se inserido nas políticas públicas, tem sido ampliado ao campo de atuação do profissional. E você, sabe o que faz o psicólogo e onde pode atuar? O psicólogo, na verdade, onde tem pessoas, onde tem trabalho com comportamento, com bem-estar mental e social, o psicólogo pode estar inserido. Então, muita gente imagina que só o trabalho clínico, na verdade, que é pertinente ao psicólogo, atendimento individual, mas ele pode também estar trabalhando com crianças, trabalhando com família, trabalhando na área do esporte, por exemplo, com grupos, pode estar trabalhando também com empresas. O psicólogo tem o objetivo de orientar os indivíduos a enfrentar as suas dificuldades emocionais e ajudá-los a encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Esta aluna, do último semestre, escolheu a psicologia porque sempre gostou de ajudar os outros. E a minha maior identificação foi porque eu sempre gostei muito de ajudar as outras pessoas. Eu tinha essa identificação em relação à minha família, à minha irmã, aos meus colegas, aos meus amigos. Então, assim, eu era considerada a psicóloga dos meus amigos. O curso de Psicologia da Unisul tem 22 anos e cerca de 80 alunos por ano ingressam na universidade. A comunidade utiliza os serviços através da clínica que fica dentro da Unisul. Nossa clínica é uma clínica escola. Quem atende aqui são os alunos do curso, quando eles estão já em fase final, no nono e décimo semestre. Claro que tem a supervisão do professor, né, atrás dos atendimentos dos alunos. Os nossos serviços, o paciente tem que vir até a clínica, deixar o nome na lista de espera, né, e ele é chamado para uma triagem. Nessa triagem a gente vai verificar a necessidade da urgência do atendimento.